Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Esse é um assunto muito precioso para mim. Os três eixos que eu escolhi para a gente ter essa conversa hoje é comunicação, cultivo e preservação. Eu diria que esses também são as minhas três grandes paixões. Eu sou formado em comunicação social e publicidade e propaganda, mas também sou um colecionador de plantas desde criança e um devoto da natureza intacta. Quando a gente tem aquelas crises existenciais e a gente se pergunta assim, o que eu realmente amo? E a resposta que eu encontrei, depois de divagar muito, foi que eu amo estar na natureza intacta. Então, aqui mesmo, nesse eixo, eu mesmo já sinto um conflito, um certo incômodo, que é como fazer caber na mesma frase cultivo e preservação. Como eu já mexo com plantas há muito tempo, a minha presença na internet, digamos assim, é toda voltada para isso, já há muito tempo. Tentei ter portfólio online, nunca consegui um comentário, nenhuma curtida nos meus trabalhos de publicidade, mas quando eu resolvi postar foto das minhas plantas, o mundo se abriu. E hoje eu trabalho em contato com muita gente ao redor do mundo inteiro, que é voltada para o cultivo, produção de mudas. E isso envolve botânicos, entusiastas, colecionadores. Então, eu resolvi dar o nome a isso de Habitar Brasileiro, que é uma plataforma onde a gente se encontra e tem a oportunidade de discutir o cultivo, sempre levando em conta a preservação, que é aquilo que a Kátia fala. A gente não quer criar demanda por uma planta que vai gerar pressão em cima do Habitar. Então, durante essa caminhada, digamos assim, investigativa do Habitar Brasileiro, essa é a pergunta que eu ainda busco sempre resposta. Como conciliar essas duas coisas? Bom, e da perspectiva de um comunicólogo, eu trabalho já, eu trabalhei durante 15 anos com agências de propaganda, há seis eu trabalho na Rede Minas, que é a TV Pública Educativa Cultural do Estado de Minas Gerais. Então, sempre que a gente cria um produto, um programa, ou que a gente abre uma discussão para a sociedade, a gente tem esse cuidado de separar esse nicho e entender o que está acontecendo ali, tanto em outros canais, correntes de pensamento e na cultura em si. E uma coisa muito interessante que acontece agora, de dois anos para cá, é esse boom na internet. Destaquei aqui uma reportagem do New York Times que fala dos plantfluencers, que seriam os influenciadores digitais que tratam das plantas, cultivo, enfim, tudo mais que envolve esse universo. E para a gente ter uma, já que a gente está falando de oportunidades e desafios, eu separei aquela fotinha, ele é uma fotinha minha, porque o New York Times cita esse perfil do Instagram, o Boys with Plants, que é um perfil muito famoso, e nós já estivemos lá. Essa é uma foto minha com uma Catleia Cowlesens, então, ou seja, o Campo Rupestre já chegou ali. Então, isso é uma plataforma muito grande que a gente pode explorar para tentar desenvolver melhor o que eu chamo de cultura de cultivo no Brasil. Dentro desse nicho, a gente tem aqui algumas modalidades de destaque, e falando brevemente um pouquinho sobre cada um deles, de repente a gente vai conseguir identificar onde estão as portas de entrada para uma cultura de cultivo que eu chamo conservacionista. Os canteiros coletivos é uma dessas modalidades que eu destaquei. lá na TV Minas, durante dois, três anos, uma das diretrizes do governo era que a gente trabalhasse essa questão da ocupação do espaço público, o pertencimento da pessoa pela cidade, e nessa onda dos canteiros coletivos, eles caminham muito por isso. consiste em que são projetos onde as pessoas adotam canteiros públicos, praças, lugares que estão ali abandonados, eles criam um evento, fazem uns workshops, instruem as pessoas, a população ali, daquele entorno específico, e ali eles criam um canteiro e as pessoas se envolvem e passam a ser responsáveis pela manutenção daquilo ali. Então, geralmente, esse pessoal usa muito a hortinha, flores exóticas, essas comuns que a gente tem, que é uma atitude bem legal, mas aí a gente começa a pensar, e se essa instrução mais conservacionista estivesse presente nisso daí também, na escolha das árvores, na escolha das plantas, até mesmo na escolha estética. O plant hunting, que é uma modalidade de turismo ecológico, que sempre existiu, principalmente nos Estados Unidos, e o Brasil sempre foi rota disso, e hoje a gente começa a ver um crescimento da demanda por esse tipo de turismo no Brasil também. E o interessante é que são pessoas mesmo mais abertas à preservação, que estão interessadas em ver aquela planta in situ, aprender sobre como ela se desenvolve também. Os novos rurais, que são os jovens senhores que agora saem dos centros urbanos de volta para as áreas rurais e levam com eles a tecnologia, conhecimento e também uma abertura muito interessante para a preservação. São pessoas que não estão mais para explorar tanto aquela terra, quanto para preservar e usufruir dos patrimônios naturais, que é o que a gente sente falta quando a gente está aqui vivendo na capital, essa vida urbana intensa. Esse é um movimento muito concentrado ainda no Sudeste, não que não exista em outros estados, principalmente ali na região de São Paulo, Rio, a gente já vê isso acontecendo muito. E é um pessoal muito interessado em reflorestamento, eles estão ali numa área de Mata Atlântica, então é uma abertura interessante também para a gente começar a conversar sobre cultura de cultivo e tentar guiar isso para um lado mais conservacionista. O paisagismo naturalista, que a Kátia nos apresentou aqui, falou muito bem sobre isso, que também é uma ferramenta interessante porque através do paisagismo, da arquitetura, a gente conversa muito isso, né Kátia? A gente consegue também criar uma cultura de valorização daquelas espécies. Se você tem um projeto bem executado de paisagismo, seja de cerrado ou de campo rupestre, que agregue valor estético àquilo, a gente começa a mudar um pouco a cultura de cultivo para atender essa demanda também. E o do-it-yourself, que é uma coisa muito comum no YouTube, principalmente entre os orquidófilos, que consiste nisso. São vídeos de dicas de cultivo e falam também um pouco sobre as plantas. Então, esses são os canais de oportunidade que a gente tem dentro da comunicação para tentar transformar essa cultura de cultivo. Na verdade, eu diria até criar uma cultura de cultivo que não seja voltada para a produção agrícola, né? Porque a nossa cultura de cultivo hoje é muito voltada para isso. Mas a gente se depara aí com grandes desafios, né? Primeiro, como mudar essa cultura de cultivo, né? Que é aquilo que a Kátia também comentou. É uma inquietação que a gente tem. Será se eu criar valor em cima dessas espécies ou de projetos paisagísticos que incluam essas espécies? Ou mesmo o desejo pelas pessoas de terem essas plantas em casa e não tem um mercado para atender essa demanda? Será se eu não estou criando mais pressão? Será se eu não estou estimulando a predação, a retirada ilegal dessas plantas? Eu mesmo que lido com coleção de plantas, eu estou em contato com muitos colecionadores, de vez em quando a gente troca mudas e a gente sabe que dificilmente uma daquelas plantas veio de um viveiro autorizado, onde o processo é feito com respeito à natureza. Muitas delas vieram de coleta mesmo. E essa é uma grande preocupação que a gente tem. Então, é como eu digo para o Fernando, eu não tenho respostas, eu tenho muitas perguntas. E a ponte que às vezes, como eu digo, é como conciliar cultivo e preservação na mesma frase, porque elas parecem dois conceitos antagonistas. E a comunicação, nesse caso, é uma ponte que a gente tenta fazer entre esses dois pontos, para a gente conseguir alterar essa cultura de cultivo na produção, para a gente atender uma demanda futura de mercado. Bom, então, como uma das vertentes do habitat brasileiro é um viveiro de mudas, o que eu tiro, assim, estamos vivendo este momento, que é o momento de domesticação. É uma produção lenta, muito lenta, porque o foco principal dela é entender essa planta em cultivo. Quando eu falo, eu coloco, divido em quatro itens ali. Uma das questões importantes para a gente, com relação à reprodução, é considerar que toda essa produção é feita através de sementes. Algumas espécies, eu sei que existe uma dificuldade grande em se obter plantas através de sementes. No caso, a gente não trabalha ainda com esse tipo de planta, mas é importante para nós que essas plantas sejam obtidas através de sementes. Porque o nosso foco é a adaptabilidade. Se eu estou falando em disponibilizar plantas para o mercado, seja para um entusiasta ou seja para a reintrodução, o meu interesse maior é que eu tenha plantas adaptáveis e adaptadas a cultivo, para que eu tenha o mínimo de transtorno e perda de espécies possível ali. Eu até destaquei aqui uma veloziácea, um ciclo de uma barbacênia. Essa planta foi semeada há uns três anos atrás e aqui ela já está na etapa de teste no jardim. E aí vem a questão das respostas de cultivo, como essa planta se comporta. Uma coisa é ela se comportar no vaso, outra coisa é ela se comportar no jardim, outra coisa é como ela se comporta em composições, porque quando eu vou aos habitats e observo a interação entre as espécies, ali eu tiro muitas pistas. Eu costumo falar muito do Actinocéphalus bongard, que é uma planta que o pessoal da Universidade Viçosa disponibilizou no mercado uns anos atrás e que não colou. O chuveirinho que a Kátia mostrou aqui também. Não colou porque as pessoas levavam aquela planta para o jardim e não conseguiam fazer aquela planta sobreviver. Algumas chegavam à maturidade, floresciam, mas a partir dali acabou. Não tinha uma cultura de semeadura dessa planta e a continuidade dela no jardim. Então, por as pessoas reclamarem muito, essa planta saiu do mercado e a gente, pelo menos eu, não tenho notícia dela ter voltado ainda. Bom, e uma outra questão que a gente considera muito nesse momento do viveiro também, principalmente falando em preservação, recomposição, é a variabilidade genética. E o que acontece? Eu cito um exemplo de um especialista em bromeliace americano e ele fala comigo, ele está junto comigo nesse trabalho aí, focado nas bromeliace, e ele fala comigo, olha, esse é a coisa, é o principal que você pode fazer. Você não pensa em preservação se você está lidando com clones. Por isso que até eu falo que a questão da reprodução para a gente no viveiro tem que ser através de sementes. Porque toda planta retirada que eu tenho é um zumbi. Eu estou mantendo ela viva, mas ela está com o ciclo vegetativo todo atrapalhado, extremamente suscetível a doenças. Ela pode trazer doenças para o meu viveiro, que vai acabar com tudo. Mas a semente me proporciona uma maior gama de variação genética, porque eu posso coletar três cápsulas aqui, três cápsulas ali, três cápsulas ali. E aí eu vou obter plantas com uma diversidade muito maior. Mas isso também nos abre para a necessidade de ter um sistema de arquivologia até, de onde vieram essas matrizes, como elas estão dispostas na coleção, e como, inclusive, o processo logístico lá dentro, de como separar aquilo tudo, manter aquilo ali isolado, para que a gente não tenha também o problema do hibridismo nessas plantas. Bom, é uma outra vertente do habitat brasileiro. Claro, é a produção de conteúdo. Estou falando de comunicação como uma ponte. Esse aqui é um bom exemplo. Esse daqui é o Andy, esse parceiro meu aí. Ele é especialista em bromeliace pela Universidade da Califórnia lá. E já há alguns anos a gente vem fazendo expedições e documentando essas espécies no habitat. Eu separei esse encontro aqui específico. Esse é um Encolirium stenophilum lá na Serra do Cipó. Uma planta que a gente queria muito ver. Infelizmente, nós não chegamos no Encolirium agavoides, que era o que a gente mais queria ver. Mas a gente fez registro dessa planta, de tudo em quanto é jeito e tal. Chegamos, voltamos super empolgados da viagem, né? Vamos postar. Na hora que eu postei a primeira foto, eu tive uma enxurrada de comentários, principalmente de japoneses, me perguntando, onde é este lugar? E aí isso me criou uma preocupação muito grande, porque na minha cabeça, toda essa questão de pirataria e predação, coleta, aí eu já estava muito atrás, né? Quando isso aconteceu, eu falei, não. Ainda é muito perigoso. Então, quando a gente fala na comunicação a serviço disso, é sempre uma coisa que a gente dá um passo para frente, volta um passo atrás. Porque como eu vou criar conhecimento? Como eu vou mostrar essas plantas no habitat? Se isso daqui é uma propriedade particular, não é parque. Qualquer um que for... E a dona é uma senhora muito simples. Se qualquer um for lá negociar com ela, ela te dê 10 reais na caixa dessa planta. Para ela, ela vai tirar isso, não serve para nada. Em 10 pinhentos. Entendeu? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. Porque a Kátia mencionou esse livro até um pouco alarmista, assim. E, às vezes, eu também tenho esse pensamento, que é um tanto alarmista. Do dia para a noite, isso daqui pode acabar. Se não é o japonês que vai vir aqui comprar 10 caixas, é qualquer desastre. E aonde teremos essas plantas? E como as teremos? Porque se a gente tiver um clone ou dois, como a gente vai garantir a evolução dessa planta numa área restaurada? Ou mesmo numa coleção é cito? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. É o meu grande questionamento. E quando eu falo que é colocar a comunicação como ponte, é uma ponte entre o cultivo e a preservação. É uma ponte entre a academia e a cultura de cultivo, também. Porque eu acho que nenhuma dessas coisas funciona se elas não estiverem interligadas. E esse sonho de poder fazer um documentário sobre isso daqui. E que isso não gere problema nenhum. Eu conheço um botânico, talvez alguns de vocês até conheçam ele, o Paulo Gonela. Ele mexe com carnívoras, né? Eles fizeram a descoberta de uma drozera, não foi? E ele me falou, olha, a gente tinha um conflito muito grande. Quando a gente descreveu essa planta, vamos colocar a localização ou não? Acho que acabaram que eles decidiram, né? E pelo que ele me falou, eles já sentiram uma pressão nelas no habitat. Então, assim, esse é um questionamento. Espero que nós possamos, assim, discutir isso e talvez chegar em algumas respostas. É uma caminhada longa, como eu dei o exemplo ali da domesticação no viveiro, pelo menos na escala que eu faço, né? Que é uma escala bem amadora, assim, bem particular. É um processo muito lento, mas é um processo necessário. Se a gente não fizer isso agora, daqui a 10 anos pode ser que nós não tenhamos mais como nos recuperar desses danos, né? Então, para quem quiser conhecer nosso trabalho, ainda é tudo muito embrionário, né? Eu estou engatinhando nisso daí. Considero o dia de hoje, assim, um dia muito importante, porque é um dia que a gente solidifica um pouco mais, né, Kátia? Essa conexão que a gente faz com vários grupos. Então, os endereços estão aí. Quem quiser visitar, conhecer melhor. Agradeço a todos vocês, mais uma vez, pela presença aqui hoje. E estamos abertos, tá? Vou voltar só nesse slide aqui para lembrar vocês. Não vou demorar muito, não. Isso daqui é a documentação de um trabalho que eu considero muito importante a nível global, né? Um pesquisador que não é nem daqui do Brasil, mas que tem um interesse grande na preservação aqui, né? E esse canal está aberto para todos vocês. Eu quero conhecer o projeto de vocês, eu quero poder contribuir, eu quero poder mostrar isso. Mas eu quero também discutir esses elos perdidos, né? Porque esse é um dos grandes impasses. Como a Kátia falou, o mercado não existe porque não tem a demanda, mas se eu tenho a demanda, o mercado não está lá para atender. É o nosso grande problema e eu acho que é o que a gente tem que trabalhar em cima. Porque falando em abastecer um mercado de entusiastas é uma coisa. Falando em abastecer um mercado de reintrodução é outra muito maior. É uma escala muito maior, é um número muito maior. E é um trabalho que a gente vê que na prática precisa ser muito bem feito. Para que a gente garanta também que essas plantas vão continuar evoluindo para lá. não vai ser um jardim meramente estético ou um projeto que atende ali só a primeira etapa e a partir dali aquelas plantas estão ilhadas e vão se acabar. Então, muito obrigado mais uma vez.